Beleza pessoal, então é o seguinte, vamos fazer funcionar esse cara aqui na nossa rede, só deixa eu ver se tá rodando aqui o meu servidor, tá certo? Agora eu quero que esse cliente aqui, esse cliente aqui, eu não quero que ele funcione aqui, simplesmente aqui, neste computador. Eu já tô nele, eu quero fazer isso aqui funcionar lá no outro computador. Então, deixa eu acessar o Tim Weaver aqui, pra mim acessar o outro computador. Ah, achei que já, acho que deve ter perdido a conexão, tudo bem. Veja que eu estou acessando aqui pessoal, então o outro computador, certo? Aqui, esse cara aqui eu vou acessar e vamos testar aqui, aqui então vou fazer isso aqui funcionar. Vamos acessar aqui o Explorer. Veja que aqui então tem uma pastinha, videoaust data snap aqui. Vamos fazer o seguinte pessoal, vamos copiar, eu vou voltar pro meu computador aqui. Deixa eu voltar aqui pro meu computador. Eu vou, deixa eu voltar pro Delphi, eu vou, eu vou copiar, então esse, esse, o executável aqui do meu client, ó. Esse cara aqui, que vejam, é o executável do meu client. E eu quero que isso aqui rode lá no, lá no outro computador. Não aqui dentro do servidor. Então, eu vou copiar a pastinha, o debug aqui, copiar. Vou voltar lá para o, eu vou voltar então lá para o, o cliente, digamos assim, né? Vamos colar aqui. E agora então pessoal, olha só, olha só que beleza. Vamos executar aqui e ele já vai estar listando os, opa, tá demorando aqui. Já deveria ter mostrado. Hum, não é um bom sinal, hein pessoal? Se aconteça, essa demora aí, deveria ter sido quase instantâneo. Como demorou, com certeza vai dar um erro. Alguma coisa aí, não sei o que é. Vamos verificar o que que é. Deixa eu ver, primeira coisa, vamos aguardar o erro que vai dar. Se é 30 segundos, mais ou menos. Ele vai ter que mostrar um erro então para nós. E aí vamos ter que ir em busca, né? Vamos ter que ir em busca do erro. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Só está demorando para dar o erro, né? Mas faz parte, ele está tentando, de todas as formas, se conectar com aquele IP, que a princípio está ok. Certo? Ainda não deu erro, rapaz. O que é isso? É, ainda não deu erro, daqui a pouquinho ele deve aparecer. Enquanto isso, pessoal, vocês já sabem então, que se eu der um... Um CMD. Você já sabe então que o nosso IP aqui, IPconfig, IPconfig, é ele aqui, né? Beleza? É 19268.0.780. então, enquanto ele está tentando executar lá, que pelo jeito deu o forebs, né, então vamos acessar aqui o cmd lá do cliente, certo e vamos dar um um ping para ver se ele está pingando no 9268.0.108 para ver se existe esse cara e se ele tiver, ó, beleza tá, ele está funcionando perfeitamente tá ok, opa, agora deu erro aqui que beleza, aqui ó finalmente apareceu o erro, except um socket erro ah, sei, pessoal eu já passei por esse tipo de erro aqui 100% agora não lembro o que foi que eu fiz para solucionar, mas eu lembro que eu já tive exatamente esse 160 aqui em um dos meus cursos ou até mais de um, enfim já tive, isso aqui é algum problema de conexão, não lembro exatamente o que eu fiz para resolver o problema, mas eu vou aqui, junto com vocês, vamos achar aqui, então o que eu indicaria primeira coisa, dar um ping certo, vira que com o ping está tudo ok certo, beleza, então ou seja, existe que é lá na rede e tal, ok vamos testar por aqui também o 92.168.0.108 certo aí se você tiver um IS rodando por exemplo aí ele vai já deverá mostrar então vamos aguardar aqui está demorando um pouquinho né está demorando um pouquinho, tudo bem está demorando é vejo que realmente alguma coisa não está certa opa, abriu aqui certo demorou, mas abriu ou seja, o IS está ok então pessoal, está pingando 92.188 está ok tanto é pessoal que se se nós viermos aqui opa eu fechei a conexão do novo sem querer mas é um tombo mesmo deixa eu abrir aqui então o que nós vamos fazer deixa eu minimizar esse cara aqui se nós viermos no nosso computador aqui veja bem veja bem aqui eu vou ir no nosso aqui eu vou botar esse 192.168.0.108 certo beleza está tudo tranquilo então alguma outra coisa está bloqueando o acesso ah só merece ver firewall vamos testar vamos lá veja pessoal que a gente está testando estamos indo mas é importante eu estar fazendo junto com vocês agora vamos pegar aqui o firewall do Windows ah é verdade pessoal agora lembrei veja que ele está aqui ativo o firewall então o que ele está fazendo o firewall ajuda a impedir que hackers ou programas mal intencionados obtenham acesso ao seu computador pela internet ou por uma rede então pessoal o que acontece é exatamente esse é o problema que está acontecendo não estou conseguindo ter acesso a ele ok então o que tu vai fazer você vai ver aqui em ativar ou desativar o firewall tá e desativa aqui o local certo desativamos o local beleza o local desativamos então significa o que que eu vou conseguir ter acesso a ele então provavelmente estava apenas sendo bloqueado então vamos voltar lá para o meu cliente vamos lá para o camarada aqui e agora vamos executar vamos lá ah que beleza tu vê pessoal tudo tem uma lógica né tudo tem uma lógica é só seguir ela que não tem segredo nenhum então o que acontece aqui pessoal tá aqui vamos inserir mais um para vocês verem vamos lá inserir aqui o código 66 tá aqui Gustavo vamos salvar aqui beleza tá aqui já tá funcionando pessoal vejam que aqui o o o aqui ó o nesse cliente nem tem banco de dados o Firebird tá desativado conforme vocês viram na aula anterior ok desativado e ele tá acessando o banco de dados que tá lá no servidor isso é uma coisa realmente fantástica tá ok então show de bola mesmo aproveita pessoal essa aula aqui que com certeza vai ajudar muito vocês aí na criação dos seus aplicativos client server um grande abraço até mais e tchau 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 tchau